Nós estamos de volta e o governo do estado está ampliando o número de tótens de atendimento do Poupa Tempo. Nas regiões oeste e noroeste paulista serão 87 novas unidades e ao vivo a gente conversa agora com Murilo Macedo, que é diretor da Prodesp, responsável pela operação do Poupa Tempo. Murilo, bom dia, seja bem-vindo ao SBT Interior, primeira edição. Então, Murilo, vamos conversar então sobre esses tótens. Para a gente entender a instalação desses tótens de atendimento, essa instalação vai acontecer em cidades que não há unidades físicas do Poupa Tempo ou, na verdade, será um suporte para esse atendimento? Bom, boa tarde, um grande prazer estarmos juntos mais uma vez e para falarmos do Poupa Tempo. Como eu sempre digo, o Poupa Tempo é o programa mais querido e mais bem avaliado do Brasil. Para nós é uma grande honra e, principalmente, agora com a notícia dessa semana, nós tivemos um evento aqui com o nosso governador Rodrigo, anunciando a universalização do acesso do cidadão ao Poupa Tempo. Ou seja, até o final do ano, os 645 municípios, seja no modelo presencial, como vocês já conhecem, aquela estrutura do posto de atendimento, ou pelo autoatendimento, através dos tótens. Então, o Poupa Tempo não é só mais das cidades grandes, ele agora é do interiorzão também. Então, todas as cidades terão um equipamento que atenda, diminua as distâncias, facilite a vida do cidadão. Nós temos um grande programa de expansão, nós tínhamos 70 postos Poupa Tempo no início de 2019. Já estamos com 156 em plena operação e vamos terminar o ano com 200. Além disso, agora vem os tótens para aqueles municípios, então, que não terão Poupa Tempo, justamente para que o cidadão consiga tirar a sua carteira de trabalho, fazer a segunda via do seu RG, a sua CNH. Então, uma grande conquista aqui para o povo de São Paulo. Que bacana! Murilo, fala para a gente, em quais locais esses tótens serão instalados? Bom, nós aqui, como a gente sempre diz, São Paulo é um estado muito municipalista, então, nós fizemos uma grande parceria com os prefeitos e prefeitas, e qual que é a solicitação que nós fazemos? Que seja o local mais adequado e de melhor acesso ao cidadão. Então, tem prefeituras que vão colocar o tótem, e o funcionário que ficará ao lado do tótem, ensinando a população, ajudando a concluir serviços, então, eles vão colocar no passo municipal, tem prefeitura que optou por colocar na rodoviária, outros colocarão dentro de uma siretran, enfim, então, cada município vai ter essa autonomia para que possa escolher um local de fácil acesso, onde o ônibus também chegue, que a pessoa consiga ir de bicicleta de forma mais fácil. Então, a gente sempre pede para que seja centralizado um fácil acesso ao cidadão. Então, o tótem já está chegando nos municípios, ele em 30, 45 dias já estará em operação, lembrando que os funcionários serão capacitados, receberão treinamento para que possa concluir. Eu acho que o tótem traz essa autonomia para o cidadão, porque ele ensina o cidadão nessa jornada digital. Às vezes, o cidadão tem um pouco de medo de fazer pelo celular, ou não tem tanta familiaridade, às vezes, nem tem conectividade para isso. Então, basta ele ir até esse tótem, ali ele vai concluir o seu serviço, ele vai pedir a segunda via do seu RG, que receberá esse documento na sua casa, poderá pagar ali os seus tributos, as taxas. Então, uma grande facilidade para o cidadão. Além disso, quem precisar de um atendimento presencial, aí basta fazer agendamento e ir até uma das nossas unidades. Toda semana tem Poupa Tempo sendo inaugurado aqui no estado de São Paulo. E é bom a gente perguntar para você que, mesmo com essa novidade dos tótens, isso não significa que as unidades físicas fecharão as portas, né, Murilo? Pelo contrário. Pelo contrário, né, o Poupa Tempo segue ampliando, porque nas unidades físicas, né, nós também temos uma grande novidade. Então, todos os órgãos acabam funcionando num só lugar, acho que essa é a premissa do Poupa Tempo. Além disso, nós trazemos os serviços municipais. Então, nós estamos também ajudando as prefeituras, para que elas se tornem cada dia mais digitais, que facilitem a vida do cidadão. Então, várias prefeituras nos pós-Poupa Tempo que nós estamos inaugurando, o cidadão já consegue resolver ali seus tributos, alvará, parcelamento. Então, essa é uma grande vantagem, por isso que o Poupa Tempo está ampliando, para que, além dos nossos serviços do estado, estejam cada vez mais perto do cidadão, os serviços municipais também estejam cada vez mais fáceis. O Poupa Tempo tem a premissa de que o cidadão não tem que ficar rodando na cidade, vai numa secretaria, vai num departamento, volta, vai no banco. A ideia é que ele possa fazer tudo dentro do Poupa Tempo, para facilitar a vida. É uma facilidade que a gente adora, a população adora. E, para a gente encerrar, Murilo, a gente sabe que o Poupa Tempo, desde a pandemia, nesses últimos três anos, vem aumentando muito o número de serviços digitais, online. Então, já é uma mudança que já vem nessa toada de tecnologia. Você sabe que isso foi uma grata surpresa para nós, porque lá em 2019, quando nós assumimos, nós tínhamos apenas cinco serviços digitais. E aí, o governador Rodrigo falou, ninguém pode ficar sem serviço, o Poupa Tempo tem que estar na palma da mão, no celular das pessoas 24 horas por dia. Hoje, nós temos 210 serviços, que você faz pelo celular sempre a sair da sua casa. E o que isso tem facilitado? E os números são surpreendentes. Nós atendemos, em média, 10 milhões de pessoas todos os meses. Hoje, 85%, ou seja, 8 milhões e meio, já fazem os serviços digitais. Então, todo mês, o cidadão vai aderindo, vai baixando o nosso aplicativo. Nós também somos muito preocupados em tornar esse serviço mais fácil. Não basta você lançar um serviço digital. Você tem que fazer com que o cidadão entenda, compreenda, se encontre no aplicativo. Então, vale a pena. Quem não baixou ainda, baixe o aplicativo. Sempre tem novidades. Nós vamos chegar a mais de 240 serviços digitais aqui até o final do ano. Então, o digital veio para ficar, mas quem precisa do presencial, o Poupa Tempo está cada dia mais perto. E a gente agradece. Então, vamos aguardar esses novos totens pelas cidades de todo o estado de São Paulo. Murilo, diretor da Prodesp, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez e contem com o Poupa Tempo. Tchau, tchau.